E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal E bem galera, finalmente eu estou aqui voltando a jogar pelo celular Nossa, eu tô recebendo muito, muito pedidos, né? De vocês aí pra mim voltar a jogar pelo celular Então tamo aqui galera, é o seguinte, pelo Windows 10 é a mesma coisa, tá? É o mesmo Minecraft P, mas vocês querem que jogue pelo celular, então eu vou jogar pelo celular, beleza? É, pelo Windows eu consigo fazer sem lag, o vídeo sai bem mais rápido, eu consigo fazer muito mais coisas em menos tempo Mas aqui é vocês que mandam, então bora aqui Eu tava aqui testando meu sistema pra ver se ele não deu bug do capiroto Porque eu entrei aqui e adivinha o que tinha acontecido Alguém zoou meu sistema e não arrumou Sério, eu já tô ficando muito bravo com isso Eu tô pensando em tirar todo mundo, sério Tô pensando em tirar todo mundo e começar a adicionar um por um Que eu já sei que não tava fazendo essas coisas, tá? Vem aqui, destrói e não arruma Eu vim aqui e tava faltando aqui, ó Tava faltando dois repetidores Tava faltando um repetidor aqui E tava faltando um repetidor aqui em cima Tá? Então não tava funcionando o sistema Então pra esse repetidor ter saído daqui É, alguém tirou Porque às vezes o fio de redstone parece que buga Mas eu nunca vi um repetidor sumir do nada Nunca mesmo Mas de boa, né? E por enquanto vamos deixar assim Vamos ver se não some mais Se sumir eu vou começar a retirar todo mundo aqui Fazer uma limpa aqui nessa bagaça E pro pessoal parar com essa bagaça aqui, mano Pelo amor de Deus Deixa eu quebrar aqui E hoje eu vou tentar Tentar arrumar um pouco a vila aqui Vamos ver como é que tá lá em cima Eu... Provavelmente vai ter muita coisa destruída Falei pro Jonathan Toma cuidado com o meu sistema Jonathan, pelo amor de Deus Toma cuidado com o meu sistema Só isso que eu te peço Eu te imploro Opa, deixa eu vir pra cá Fechar aqui Na verdade abri, né? Eu vou quebrar essa parte de cima aqui, ó Pra tentar Vou ver se vai funcionar Na verdade Tá funcionando o sistema O problema que tá acontecendo é que eu entro aqui E tá faltando um pistão Alguém fez alguma coisa Deixou explodir um clipper aqui Não arrumou Aí tá tenso, né? Então Tá complicado mesmo Mas beleza Vamos quebrar essas coisitas aqui Tá? Porque aqui é a escada E vamos colocar um bloco aqui E depois colocar a escada novamente E vamos deixar aqui novamente Ativado E eu não vou colocar nenhum item, né? Porque enquanto tiver os vândalos fazendo essas bagaceiras aqui Não dá pra colocar item aqui Vai que eu venho aqui e tá tudo zoado novamente Aí pra colocar Tirar os itens Arrumar Meu Deus do céu Vai demorar muito mesmo Tá? Deixa eu ver se eu tenho um bloco aqui Deixa eu vir pra cá Deixa eu ver Vou passar isso pra lá Isso também O que mais? Isso aqui A laje também O que mais eu posso estar passando? Essa tinta também E acho que tá bom, né? Eu quero esse bloco aqui Nossa, eu vou pegar tudo, né? Pelo amor de Deus, né Gueto? E também eu quero escada Eu tenho seis Olha, tem um bloco Nossa, eu tenho muita escada aqui Tem um pack Beleza Deixa eu jogar essa semente pra cá Não É, a semente também Ah, uma coisa muito importante Comida Eu estou sem comida Vamos fazer aqueles pãozinhos Pãozinhos, pãozinhos, pãozinhos Pãozinhos, pãozinhos Boa Boa Caramba Comecei a receber convite Meu Deus do céu Meu Deus do céu Volta Volta Gueto Opa, beleza Fecha aqui E ok Vamos lá Agora terminar aqui de arrumar, né? Bom Temos que colocar a escada aqui em cima, certo? Olha, tem outra linha de escada aqui Meu Deus do céu Já deve ter um bloco pro alto lá Mas beleza Vamos tirar esse aqui, ó Ótimo Tira aqui também Opa Agora mais um pouquinho pressionado aqui Tira aqui Beleza E mais aqui também Pronto E mais aqui Beleza E aqui também Olha Tá ficando mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ai galera Se você estiver assistindo esse vídeo até agora No Quer dizer, na descrição Tem um link pro canal novo Que é um canal onde só vai ter vlogs Vlogs não Onde só vai ter live stream, beleza? Se você gosta de live stream Se inscreve lá naquele canal Porque Por enquanto Nesse canal Não vai ter mais live Por enquanto, tá? Em momentos especiais Tipo, quando a gente completar 400 mil inscritos e tal Aí a gente pode estar trazendo live aqui Mas por agora A gente vai parar De trazer live pro canal Sim Então eu fiz um live Quer dizer, um live não Mas um canal especial Pra gente poder estar fazendo As live stream Então beleza Se você curte Corre lá Se inscreva Porque hoje Às 7 horas Vai ter live Sim, vai ter live lá no canal Adiciono um Deixo uma semana Aí depois adiciono Outra pessoa E deixo mais uma semana Adiciono no outro Até completar um time de novo, né? Da gang aqui Pra poder Não ter mais Essas coisas Esses grifes As coisas quebradas Que, meu Deus do céu Tá muito tenso Tá muito tenso mesmo Tá Deixa eu vir pra cá Descer aqui Opa, pra cá Opa, beleza Agora deixa eu pegar aqui a escada Ótimo Peguei a escada Hum Vamos tentar acertar aqui Certinho Vem pra cá Opa O pulo automático Vai atrapalhar agora, hein? Meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte É Pra fazer essa parte aqui Vamos vir aqui Opções Vamos tirar aqui O pulo automático Só pra gente terminar essa parte aqui Depois a gente coloca o pulo automático novamente Porque senão é muito tenso Sem o pulo automático Beleza Aqui Aqui Ok Mas aqui Ai, caraca Coloquei errado Já tô Ai, meu Deus Meu Deus Nossa E pior que a minha picareta Não está selecionada Beleza Pegando a picaretinha aqui Vamos tirar essa parte aqui Ótimo Agora continua aqui, hein, Gueto Não erra, pelo amor de Deus Não erra Senão vai ficar tenso Ótimo Nossa Eu acho que eu tô fazendo até errado, hein Eu acho que eu tô até fazendo errado Porque Ou tá certo Acho que tá certo Tá certo Beleza Ah, tem mais aqui As caditas Coloca aqui Coloca aqui E mais uma aqui Boa, 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 boa Mesmo Agora vamos sair aqui, né Pro lado aqui Vamos remover Hum, faltou colocar Os Opa Os baús Mas eu não vou colocar o baú não Agora, por enquanto Deixa assim Só pra ver se Se ninguém vai destruir Essa bagaça, né Por enquanto Vamos deixar assim Mas eu acho que eu fiz errado Porque Na verdade A escada tinha que ser aqui Ai, meu Deus Tinha que ser um bloco ali Na verdade Se eu não me engano Olha só Aqui, né Tinha que ser um bloco E a gente colocaria A escada depois Mas não tem problema A gente volta lá E termina colocando a escada Vem pra cá Opa Opa Por aqui pelo canto Beleza Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Esqueci O pulo automático não está ligado Então vai, Gueto Opa, por aqui não vai dar Vem por aqui Dá um pulinho aqui E agora Vem aqui Opa Pula aqui Beleza Agora Agora A Anta colocou uma escada aqui Tira aqui Beleza Agora vamos voltar aqui No caminhozinho E vamos colocar escaditas aqui, né Deixa eu ver Tenho 60 ainda Então dá Vamos fazer do jeito Assim mesmo Colocando assim Boa Opa Tem que acertar, né Pelo menos Opa Aí Não Aqui, Gueto Isso Olha só Assim é bem mais ruim Pelo celular Mais de boa, né Vocês gostam dos vídeos Pelo celular Então bora aqui Fazer pelo celular Vamos vir pra cá Opa Falta mais um pouquinho Ok Mais um pouquinho aqui também Beleza Olha só Pronto Ó Opa Finalizamos Ó Não demorou muito não, tá Agora a gente pode subir E dar uma olhada lá na vila Pra ver como que ela tá Arrumar uns grifes lá E ver se tem coisa nova Eu acho que não vai ter coisa nova não Mas vamos dar uma olhada, né Ok Saindo por aqui Caramba Eu espero que ninguém quebre mais Nossa senhora Nossa senhora Gueto Tira esse aqui Boa Agora quebra esse aqui Ai meu Deus Nossa senhora Tá Agora vamos fechar aqui Boa Fechamos É Tá pronta aqui de novo, né Eu acho que é Já a vigésima vez Que eu arrumo isso Sério Não sei Já perdi a conta De quantas vezes Eu já arrumei isso aqui Vamos ativar aqui Ok Assim o baú Sairia E assim Ele Fecharia Nossa Você viu até que deu um bug Do capirota ali Olha só Olha só Meio que sumiu o negócio Não sei se tá com o delay certo Não Que tá muito rápido Clica aqui Ótimo Agora aqui Não sei se tá com o delay certo Ou não Mas é melhor a gente testar Se não tiver Depois a gente vai tá arrumando Mas não agora Que eu já enjoei de mexer nisso aqui Beleza Coloquei o baú Vamos ver É Não tá com o delay certo não, gente Meu Deus do céu Será que alguém já quebrou? Tá Eu vou só dar uma olhada Pra ver se alguém já quebrou, mano Sério Se alguém quebrou Eu vou começar a salim pra hoje Sério Muito bravo Muito bravo Agora se for bug Tudo bem, né Mas Toda vez que eu entro aqui Alguém tá quebrando Esse negócio aqui, mano Vamos ver aqui Vamos vir pra cá É Também não posso ficar acusando, né Às vezes Deu bugou o negócio mesmo Por exemplo Deixa eu dar uma olhada aqui Olha só Aqui tá tudo certinho Aparentemente, tá? Tá com o delay certinho E Vamos vir pra cá Vamos ver aqui o sistema É Aqui tá certo também Agora a gente vem pra cá Deixa eu ver aqui É Aqui também tá certinho Ó Aqui tá certinho Aparentemente Agora vamos subir aqui, tá? Pula gueto Você tirou o pulo automático Pula gueto E Pula Ok Ali embaixo Parece que tá os delays Certo Aqui também É Aqui não é pra ter delay É Tá tudo certinho O bloco deve ter bugado mesmo Então Eu tô achando que eu vou desistir Desse sistema aqui Porque ele toda hora Buga, gente Olha só Por mais que você faça certo Toda hora ele buga Nossa senhora Quando alguém Destrói, né Que hoje eu entrei Que tava destruído É Alguém buga Quer dizer O negócio buga sozinho Olha aqui Tô quase desistindo Desse sistema Sério Tá tudo certinho Aqui ó Não tem nada fora do lugar E o sistema Bugou De novo Caramba E tipo assim Se você tirar o bloco E colocar de novo Ele volta a funcionar Normal Vamos sair por aqui Por aqui Opa Vem Sai Olha só Mais E mostra Ó Opa Agora vai Vamos ver Aí agora funcionou Agora o sistema funcionou A gente só andou lá por trás Você viu Ó Vamos tirar esse aqui ó Pra vocês Quer dizer Vamos colocar um do lado aqui ó Que agora o sistema vai funcionar E a gente não mexeu em nada Quer ver Aí Fechou Não mexemos em nada Vocês viram E agora abre E agora fecha Não mexemos em nada Ele funcionou Agora Estranho né É estranho demais E tipo assim Não dá pra gente toda vez ficar Arrumando É Porque o sistema de baú Ele é bem complexo Não complexo Mas tipo assim Você imagina que toda vez que debugar Você tem que tirar todos os itens Arrumar Meu Deus do céu Isso ia ser muito tenso mesmo Vamos dar uma olhada aqui na vida Como que tá Vou fechar aqui a porta né Vou meter fechada Não mano Não 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 Ah Fala sério mano Não Não Fala sério Caraca Ah não Nossa Que cara aqui hein Deixa eu dar uma olhada Vou quebrar aqui Vamos dar uma observada aqui O que aconteceu Tá Pode ser que seja bug né Pode ser que não seja ninguém que tenha quebrado Pode ser bug mesmo Mas a porta é uma coisa que não tava bugando não Não estava bugando a porta nem Olha só Olha só A porta não estava bugando O que tá faltando aqui O que que tá faltando aqui Repetidor Alguém tirou A porcaria do meu repetidor Ah não Tô ficando muito bravo com isso aqui Meu Deus do céu Hum Deixa eu ver aqui Pior vai ser colocar o repetidor ali Do lado certo agora né Caramba Se fosse no computador seria Muito mais rápido Mas De boa Vamos pular aqui Vamos sair por aqui Ah mano Fala sério Fala sério Ai caramba Deixa eu quebrar aqui Vamos quebrar aqui ó E quebra aqui Beleza Coloca o repetidor aqui Vamos ver Se não tem mais nada quebrado né É beleza Era só o repetidor mesmo que tiraram daqui Aqui Deixa eu voltar pra cá Quebraram um bloco ali também Tenho aqui ó Que ele na verdade Ele era pra ir Pelo outro lado aqui ó Vamos voltar pra cá Meu Deus do céu Tirar esse fiozinho de redstone daqui Tem um redstone Espero que eu tenha redstone né Pelo amor de Deus Olha tem redstone A gente puxa pra cá E puxa pra cá Só que Caramba Isso aqui vai ficar estranho Como é que tava aqui hein Porque ele não pode Relar nesse Na verdade também A gente pode quebrar aqui ó Opa Opa Eu acho que ele funciona assim ó Só vindo com o fio assim ó Aí A gente pode pegar Colocar um bloco aqui ó Aí ele corta a energia Aí aqui a gente coloca o repetidor Vamos ver Aparentemente ele funciona assim né Não sei se ele funciona caindo Subindo ele funciona Mas não sei se ele funciona caindo Mais de boa e nós vamos testar aqui Colocar um repetidorzinho Aqui Opa Quebra aqui Aqui Boa Vamos testar Vamos ver aqui pra abrir Opa Mais perto Opa É abriu Pra fechar É Funciona de boinha então Então desse jeito funciona Desse jeito funciona mesmo Vou tá aqui mais perto do microfone Meu Deus Saiu muito longe Voltar pra cá Vem pra cá Dá uma olhada Vamos colocar com coisinha Beleza Arrumamos novamente o sistema aqui E se tiver quebrado Faltando pistão Pistão não Faltando repetidor É culpa que alguém quebrou E a gente Nossa mano Nossa Caramba Deixa eu vir pra cá Olha lá Beleza Vamos fechando aqui Fecha aqui E agora vamos fechando Pior que tá tudo fechado né Não sei se a pessoa Tipo um clipper explode aqui E quebra Aí a pessoa não sabe arrumar E não arruma Pelo menos avisa meu filho Avisa lá no Twitter Qualquer lugar Deixa eu vir pra cá Quebra aqui Opa Beleza Pronto Cadê 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 Opa Laje aqui Boa E vamos fechando aqui Essa parte novamente né Pior que não dá pra fechar assim né Tem que abrir tudo aqui ó Abre aqui Abre aqui E Vamos ter que subir aqui Caramba Olha só Vou fazer o que der Na verdade Dá pra gente ir fazendo assim ó Tocam aqui Bota pra trás Guia tudo aqui Ô meu Deus do céu Ô meu Deus do céu O que tá acontecendo Por que eu não tô conseguindo Ah eu não consigo colocar o bloco aqui Que bosta Por que não Por que não Caramba Vai Vai Ô por que não vai Oxi Oxi que coisa de louco Não 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 Temos que arrumar isso Calma Calma Vem aqui que abre isso aqui Opa Deixa eu ver se aqui tá Arrumado já Vamos arrumar essa parte aqui Vamos ver Aqui também não tá dando Quebrar aqui então Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui E Quebra aqui Ok pode deixar Vamos fazer o seguinte Vamos subir aqui Opa Sobe Sobe aqui também Beleza Agora Vamos pulando aqui E colocando os blocos Beleza Vamos ver se vai resolver Desse jeito Pula aqui e coloca Pula aqui e coloca Opa Assim Aí Aí beleza Assim deu tá A gente vai fazer a mesma coisa aqui Mas aqui do alto mesmo Porque agora já tá de boinas E agora aqui também Vamos fazer o mesmo esquema tá Vamos quebrar aqui Que aqui acho que não ficou no meio Nem aqui ó Pô quebra aqui Nem aqui Olha só Papai Isso Beleza Vamos selecionar aqui E vamos terminar Essa parte aqui E essa parte aqui também Oh Terminamos E agora vamos dar uma olhada na vila Vamos dar uma olhada na vila Vamos ver como que tá Olha só A gente vai ter que tirar essa parte aqui ó Porque subiu Com os blocos que estão bugando A gente precisa Se não der certo A gente vai ter que fazer um outro sistema de baú Eu sabe o que eu acho engraçado Lembra que a gente fez aqui ó O sistema de baú aqui Escondido Esse aqui ele nunca bugou Nunca Nunca bugou Ele ficou muito tempo ali E nunca bugou Agora esse aqui toda hora que eu entro aqui Ou ele buga Ou tem alguma coisa quebrada Meu Deus do céu Deixa eu vir pra cá Beleza Vamos tirar um tanto dessa parte aqui Opa de boinas Agora Meu Deus do céu Meu Deus tá tudo zoado Vou pegar aqui Tá para aqui Aqui também Ótimo Pra cá também Opa Opa É eu acho que assim tá bom Eu acho que tá com uma queda de FPS Olha só Vamos tentar ver aqui Só pra dar uma olhada Opções Gráficos Vamos tirar tudo de efeito Vamos tirar só pra ver se melhora Pra ver se fica legal Se não dá queda de FPS Beleza Volta pra cá Hum Não melhorou aqui as coisas Não Não melhorou aqui as coisas Não Mas de boina né Não tem mais terra Vou usar a pedra de orgulho Pra atrapar esse buraco aqui Porque senão A gente pode ficar caindo aqui E é chato né Muito chato Pra estar passando por aqui Ai Ai Muito obrigado Clipper Muito obrigado mesmo Você arrumou Acabou de arrumar mais um buraco Pra me arrumar Filho da mãe Filho da mamãe Mas beleza Vamos pegar aqui Quebra esse aqui Uau Agora Coloca esse aqui também E vamos arrumar aquele buraco ali né Pelo amor de Deus Mais um buraco Que o Clipper arrumou pra mim Tá tapando Mas de boa né Pelo menos já fica de boinha aqui Mais um pouquinho pra cá E logo logo nós iremos começar A desmanchar a nossa casa Opa acabou Acabou as pedras hein Olha tem mais aqui De boinhas Tem bastante pedrinhas aqui Vamos pegando pra cá Isso Ótimo Tem mais um pouquinho aqui E Mais um pouquinho aqui ó Opa É Tamo terminando né De arrumar pelo menos essa parte aqui Vem pra cá Gueto Isso Tem mais pra cá Ok Opa Aqui e aqui Não Aqui 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 Ótimo E beleza Vamos continuar aqui Essa partinha aqui Olha só Tamo quase terminando O que acontece A cidade tá pouco iluminada Sim E por isso tá spawnando o Clipper novamente na cidade Meu Deus do céu Temos que voltar a iluminar Tô achando que essa visão tá muito perto Deixa eu ver aqui Opções Deixa eu ver aqui Terceira pessoa Multijogador Grampis Brilho Distância de renderizações Campo de visão É Tava muito baixinho mesmo Beleza Eu acho que assim fica um pouquinho melhor Pra gente tá jogando Pelo menos eu acho né É Eu acho que assim fica um pouquinho melhor Beleza Galera É o seguinte Vamos dar uma volta aqui na cidade Vamos ver Olha Tampamos um buraco aqui Demos uma arrumada aqui ó Pode ver que já tá bem melhor É uma coisa que eu vou depois remover Essa cerca aqui E Deixa eu dar uma olhada aqui Uma coisa também que Faz tempo que eu entro aqui Eu tô querendo replantar Ah ó Hoje eu peguei aqui ó O Ai caraca mano Esqueleto Nossa Em cima da casa Em cima da casa Olha só Temos que plantar ali Temos que plantar ali Porque Meu Deus Já faz vários dias Que temos que plantar ali E não plantamos Olha só Essa rua aqui A gente terminou de arrumar aquele dia Então eu tenho espaço de 3 Tá bem bacana Aqui essa rua já era Espaço de 3 É Eu acho que foi a Bel Olha só Tá vendo que a rua tá toda Bonitinha Quadradinha Branquinhas e tal Então Eu comecei E a Bel terminou Olha só como que ficou bacana Só que aqui É o seguinte O que eu quero fazer Eu quero que ela fique Larga as ruas Então a gente vai quebrar Essa espacinha aqui ó E a rua tem que ter Espaço de 3 Sim Porque eu acho que vai ficar Bem mais legal Mesmo Tava pensando também E depois que fazer Esse espaço de 3 Começar a colocar Fazer tipo uma parede Mas de De folhas de árvores Sim Eu acho que ficaria Bem bacana Mesmo Deixa eu pegar esse aqui Ok Olha só Vem pra cá Mostrar pra vocês Mais ou menos Como eu gostaria de fazer Deixa eu pegar aqui Opa Será que eu tenho tesoura? Pior que eu acho que Eu não tenho tesoura Preciso de tesoura Quebra esse aqui Opa Quebra Beleza Aqui Aqui Coloca aqui Ótimo E aqui também Beleza Aí aqui a gente tem Que fazer 3 né E aqui também Pra ficar bem Bem mais legal Mesmo Deixa eu ver se eu tenho Um tesourinho aqui ó Aparentemente eu não tenho Nem ferro né Caramba Posso entrar aqui Na casa de alguém Dar uma olhada Deixa eu dar um Nossa tô com fome É isso Tô com fome Meu Deus do céu Come Come Gueto Por isso que eu não tô conseguindo correr Agora que eu percebi Que eu tô morrendo de fome Meu Deus do céu Ok Agora vamos dar uma olhada aqui Não Não tem tesoura Tem baú ali dentro Aparentemente não Então tá Vamos Vamos pra nossa casa Ou pra casa de alguém né Deixa eu ver aqui Vamos pra casa do Do João Normalmente O João não tinha muita coisa não Então é melhor a gente ir na Aqui ó Ah já aqui ó Já tá aqui ó Eu quero fazer esses muros aqui ó Esse tipo muro de De folhas assim ó Eu acho que ficaria bem legal Aí ficaria tudo fechado A gente teria que passar Pelas ruas certinho Pra poder Tá se locomovendo Nos lugares Por exemplo Quero vir pra cá Não tem como Passar aqui pelo meio Tem que passar Certinho Eu acho que ficaria legal né Me digam aí O que vocês acham Ficaria legal ou não Mas é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Mais um vídeo aqui na cidade do futuro Se vocês curtiram Não esquece de deixar um like Meu Deus Meu Deus Fiquei de costa Não esquece de deixar um like E é o seguinte galera Lá Lá no Novo canal Hoje vai ter live stream Às 17h Às 19h 7h da noite Beleza Então O link do canal Tá na descrição Passa lá No link Beleza E vai lá no canal Se inscreve E já deixa anotado lá Agendado Pra você dar uma passada Lá na live stream Deixar aquele comentário Bacana Assistir um pouquinho E conversar com todo mundo Que estiver lá Beleza Então Um grande abraço Pra todo mundo Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo aqui No canal Câmbio Casa e Play Não esquece de deixar Aquele like boladão Porque é muito importante Compartilhar o canal Com seus amigos Beleza Estou indo nessa Deixa eu ver quem tá volando Aqui Não é aqui não Gueto É aqui Deixa eu ver quem tá Só tava o Ziza O Jonathan E acho que a Bia Também tá volando Olá aí né Um abraço pra todo mundo Estou indo nessa Fiquem todos com Deus E falou galera Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Obrigado.